Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe e o chicote está na mulher pra todo De bota e chapéu, tem loura e tem morena Usar os cor de mel, o loco nos chamando Pra gerogar, o vaqueiro bebê, cavalo selado A mulherada grita na arquibancada Bebendo uísque, cerveja selada E o vaqueiro corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o boi do chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o boi do chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe e o chicote está na mulher pra todo De bota e chapéu, tem loura e tem morena Usar os cor de mel, o loco nos chamando Pra gerogar, o vaqueiro bebê, cavalo selado A mulherada grita na arquibancada Bebendo uísque, cerveja selada E o vaqueiro corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o boi do chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o boi do chão